pegadinha do moção chega na alteia aí o pitoco no seu rádio olha essa pegadinha aqui quem mandou foi o Betão é por tio dele que ele tá mandando a oficina do Carlos o apelido dele é casca de ferida o apelido dele é casca de ferida o sobrinho dele Betão mandou diz que ele é cheio de ferida nas pernas tem umas pereba e ele tem a oficina em Fortaleza no meu Ceará ele tem a oficina em São João do Tauá é um bairro de Fortaleza vou ligar pra ele dizendo que eu sou o Rumão Rumão é o primo do Jorge porque esse Jorge tem um Mons Azul e já ajeitou lá nessa oficina do Carlos vou ligar pra ele dizendo que eu sou o Rumão que é primo desse Jorge tem um Mons Azul diz que o carro tá esquentando direto ligar agora é o Carlos o apelido casca de ferida vamos ver se ele pega a agora isso não é toda mercedinha já é que pega a feita que ele diz que o carro é pô perro vai tá chamando aí Alô Alô Diga Gostaria de falar com o Carlos É ele Carlos rapaz aqui é o Rumão eu sou o primo do Jorge ele 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 não sei se você tá lembrado do do Mons Azul Ah do Mons Azul que fez um serviço aqui Pronto é porque ele até eu acho que já ligou pra você né É porque é o seguinte rapaz eu comprei o Mons a ele aí tá dando um problema esquentando direto ó Carlos mas aquele ele trouxe aqui e foi feito uma limpeza do carburador do no 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 radiador e quem fez fui eu ficou primeiro o carro saiu daqui que botei pra funcionar não esquentou de jeito nenhum rapaz é porque é negócio é complicado eu não sei se você tá sabendo né mas Porque é o seguinte é porque tá esquentando direto rapaz aí fica Rapaz agora só se for o o o o o mangote furado ou então a simbolinha Hum Que que Mas o o radiador foi feito tudo bom Por que é que você não traz ele aqui pra gente dar uma olhada Não vou levar aí é porque rapaz fica complicado que a gente manda fazer as coisas e tudo aí fica mal feito assim né mas Não mas o serviço foi bem feito Não pô eu vou levar aí Carlos pra ver como é que que fica as coisas ele sempre levava esse carro dele é porque esse carro era dele você sabe né Sempre ele trazia aqui sempre Pronto eu vou ver porque ele me falou sobre você eu digo não vou levar o carro lá porque a pessoa Aí quer dizer que você ajeitou o o o radiador foi? Ajeitei ficou quem limpou quem fez a limpeza fui eu Não então eu vou confiar mesmo eu vou porque às vezes o pessoal fica enrolando a gente né aí fica complicado O o o o o cê tinha um eu acho que o cê não tá lembrado de mim não eu tinha Você tinha uma oficina ali no São João do Tauape? Tinha tinha antes da aqui eu 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 era lá lá em São João do Tauape Ah rapaz eu tô me lembrado de você é porque você não tá você não tá se lembrando de mim não eu tinha eu tinha um 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 Lada Ah eu Aí que dava um trabalho amoado rapaz aquele bicho aí eu eu levei lá você não é o o o Eu tô me lembrando rapaz você uma bermuda toda camisa de regata né? É Ah rapaz tu não é o o o o eu não sei rapaz também se é você mesmo? O que? Você não é o Carlos Casca de Ferida? Rapaz como é rapaz? Não é o Casca de Ferida não? Homem você é beijo rapaz eu tô lhe atendendo direito aqui você tá te chamando apelido com os outros rapaz? Casca de Ferida Pai rapaz pariu rapaz Casca de Ferida? O que rapaz? Após onde é que você tá eu ia aí pra lhe matar seu fila da Ei Casca de Ferida rapaz peraí é só pra... Casca de Ferida é a mancha o bosta É só pra ajeitar aqui o radiador rapaz Ora mas eu estou lhe atendendo aqui direito com maior boa vontade você veio apelidar os outros rapaz? Não porque quando eu cheguei a rolar você tinha um as pernas cheias de pereba não era Casca de Ferida? Casca de Ferida tira lá du 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 du... no rabo da 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 ré... seu bosta Eu tenho lá pereba rapaz? Casca de Ferida é porque ficar sujando os bancos eu não vou mais levar aí não o carro não porque fica complicado né? Oque homem? Você com essa insferida véia aí suja o banco todinho rapaz do carro Isso insferida do quem homem? Eu tenho ferida só sobre a cabeça das c****tas seu bosta Casca de Ferida pai eu vou mas tarde eu levo aí então porque eu... Traga, vem aqui, porque aí eu faço um serviço no carro e faço em você também Casca de ferida Ah, entra a bota, seu Brasil Ah, entra a bota Estação Sati Rapaz, o filho do Helga pegou a de mãe Aí é pó, pero Pense no moído grande A peça, a oficina do carro Casca de ferida Bem que o sobrinho dele disse que ele ia pegar A pessoa tome assim Que eu não sei se eu ligo de novo Liga, 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 liga сиг Só ir embora, ligar Vamos ligar Vou ligar mais uma vez A oficina do carro Vamos ver se ele já atender É o Casca de ferida Do apelido dele Cheia de peréba nas pernas Olha, está chamando aí Oficina é o Carlos Alô, Carlos Alô Caiu aqui a ligação, Carlos Caiu, caiu, rapaz Mas rapaz, o que tu tá querendo, rapaz Não, rapaz, porque eu segui Mas tu tem medo de morrer, não Não, rapaz, sabe o que é? Porque essa cebolinha que você tá dizendo Do problema do carro É aquela cebola roxa, é? Que tem no supermercado Que tem bola roxa, rapaz Casca de ferida Vai pra bosta, seu merda Você é bicho, rapaz Casca de ferida Homem, homem, me diga onde é que você tá pra eu ir aí pra fazer o serviço Aí você vai ver a ferida que eu vou fazer em você Rapaz, porque... Vou fazer a ferida do seu bucho, eu vou arrumar os seus fatos Seu fato, seu bosta Casca de ferida, é porque, rapaz, desse jeito Esse seu serviço não presta, não Porque tá escutando... Não presta o quê? Quem não presta é você, seu merda Casca de ferida Vai tomar no c... Seu mais dola Seu telefonador pra cá, eu vou saber onde é que você tá Eu vou buscar lá onde cê tiver Vou buscar onde cê tiver E vou lhe fazer um... O serviço bom pra cê ver Que é bicho, rapaz Eu vou aí Deixa eu trabalhar aqui, rapaz Eu vou aí, viu, Casca de ferida Pois venha Venha pra eu fazer o serviço de você Eu vou aí Eu ajeito seu carro e ajeito você Agora, ei, Casca de ferida Agora não entra dentro do carro, não Porque tu tem essas feridas velhas na perna aí Eu tenho ferida na perna o quê? Vem aqui pra cê ver Que eu vou fazer você lamber a perna aqui pra... Vê se tem ferida aqui, seu bosta Eu vou levar aquele spray azul mata-bicheira pra botar aí, sabe? Mata-bicheira cê bota naquele lugarzinho, cê... Né? Cê bota naquele lugarzinho Casca de ferida? Ah, Casca de ferida o quê, filha da p... Não, rapaz, porque a gente fica melando no banco aí fica ruim, rapaz, pô, pô, fica reclamando a... Ela é sua bunda! Catinha de ferida, rapaz! Ela é sua bunda, seu cú, seu bosta! Casca de ferida? Pá, pá, merda, Casca de ferida o quê, seu bosta? Me respeite que eu sou homem direito, sou homem de bem, trabalhador não sou você não, seu bosta! Seu merda, eu... Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui pra eu resolver um negócio com você, venha! Que eu vou ajeitar seu carro bem direitinho! Eu vou enfiar seu carro na... na... no... pra sair na boca! Casca de ferida! Casca de ferida o quê, mais dola? Descubar! Casca de ferida! Estação Sati! Arre é, Guamo! Ô, Radial, aí é bruto que só canto de cerca, viu? Rapaz, o... Casca de ferida é... Cê nem seu ligue de novo. Porque eu fico todo assim, pa... Cê ligue, negado? Liga, 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 liga... Vamos ligar uma vez, aí! A menina já tá testando de novo aqui. Esse ele não diz livro. É o carro... Aí é pôperos, casca de ferida. Vai tá chamando aí de novo. Alô? 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 Casca de ferida? Casca... Mas rapaz, é você de novo, seu fila da... É que caiu aqui! Caiu o quê? Olha... Você fique pra aí, pelo amor de Deus, olha... Eu não descolhamei muito aqui, porque tinha duas mulheres que vieram buscar o carro dela que tava ajeitando. O senhor já varetou esse radiador? Eu vareteu o seu... Seu filho de rapaz! Casca de ferida? Eu vareteu o seu... Tem vareta... Não deu as varetas todas, eu botei minha... Seu filho de rapaz! Você é besta rapaz! Casca de ferida? Casca de ferida eu levo você e sua família toda e seu filho da... Tchau! Estação Sátira! Eita pila! Aí... Aí é bruto que soa os pés da burra! Viu, menino? Ah, rapaz! Nós vamos matar esse filho de uma égua! Rapaz, esse cara... Esse cara é da oficina do Carlos! Esse tá de casca de ferida! Rapaz, esse sobrinho dele quer matar ele! Despeitão! Ô Radeiro... Quanto for passar pegadinha eu faço assim... Bota o nome da pessoa... O apelido... O nome... O endereço... Rapaz. Rapaz, não vou ligar mais não! Liga! 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 O ligue são rerecó... Que eu não ligue não! Acaba me esculambando rapaz, eu vou ligar dizendo que não quero mais fazer o serviço não, aí ele vai pegar, viu menino? Vai tá chamando aí. Alô? Cássica de ferido, eu tô só ligando pra dizer que eu não vou mais ver o teu carro aí não! Rapaz, e você de novo rapaz? Rapaz, traga o carro aqui pelo amor de Deus, eu não lhe cobro nem o custão não! E eu? Traga essa porra desse carro aqui! Eu levo! Traga que eu não vou lhe cobrar não! Eu faço o motor, eu faço o que você quiser dele! Agora você venha com o carro! Não mande não! Traga o carro, venha você com o carro, que eu vou ajeitar seu carro e vou ajeitar você! Viu? Eu vou fazer você cagar pela boca, seu merda! Se esquentar de novo esse radiador, eu vou mandar você beber a água, viu Cássica de ferida? Ô seu vô, eu faço é você beber a água do radiador, quem? Tome e mete o radiador do seu f***! Seu bosta! Seu bosta! Tome e o moção! Olha o seguinte, esse caboclo aqui de sal, vive emelado! Vive emelado que nem espinhaço de pão doce e mão de parteira! É o Carlos Alberto! E pensa no apelido dele! Cássica de peido! Ele é casado com a Fátima! E eu vou ligar aqui, porque parece que ele fez uns exames! Nem sei se ele vai lembrar! Aqueles filhos de água só vive emelado, segundo botaram aqui na pegadinha, no fax! E vou ligar dizendo que é da clínica, vou ligar dizendo que é de uma clínica, porque ele fez uns exames! Eu vou dizer que ele tá com oxiúro, aquela coceira na boca do Antônio! Vou ligar aqui, ó! Carlos Alberto! Vamos ver se ele pega A agora! Diz que ele pegava A, diz que era poupeiro! Meu sumi, o chá é bruto mesmo! Só vive emelado, beba, né? Capudinho! O apelido é Cássica de peido! Já tá tentando aí, ó! Vai tá chamando! Alô? Alô, é o senhor Carlos Alberto? É ele, quem é? Olha, aqui é da clínica SG! É que o senhor fez uns exames aqui e saiu o resultado do exame do senhor! Que exame de quê? Tá aqui o exame do senhor, deu umas taxas alteradas e o senhor tá com oxiúros! Oxiúros? Sim! É o quê? É a lombriga, é? O senhor tá com verme, tá dizendo aqui isso, ó! O senhor tá sentindo algum sintoma? Ah, eu tô sentindo uma coceirinha no c**o! Ah, então é verme! Vim aqui porque precisa o senhor, o doutor Rubens, analisar o senhor porque vai ter que fazer um toque, sabe? Um toque é onde? Um toque? No reto! Um toque! É no ânus! No ânus? No c**o! O homem vai fazer esse toque na c**o! Na c**o! Na c**o! Na c**o! Na c**o! Que pariu! Vamos fazer esse toque no c**o de sua mãe, homem! Ai, que f**o! Eu, homem! Estação Satina! Ah, filho de uma égua bruto! Quando eu falei no toque, pensa que aí ele ficou bruto que só os pés da burra, menino! Rapaz, eu ligo de novo, né? Eu não vou ligar, não! Não sei se eu ligo! Liga, 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 liga! O Carlos Alberto... O papo de ministro São Ruiz Melado é casado com a Fátima, a Fátima é esposa dele O apelido é casca de perno Vou dizer que é da clínica de novo que ele tem que vir Ele tá chamando aí Alô? alô, é o senhor Carlos Alberto, por favor quem quer falar com ele? é aqui da clínica SG tá, só um minuto Carlos Alberto quem é? alô? alô, o senhor Carlos Alberto é? é que caiu a ligação aqui, o senhor tá com trauma de fazer o toque, é? homem, vai pra p*** que pariu, homem, vai fazer o toque na casa do c***, é diabo não, escuta ei, casa aberto estação sátira rapaz, aí pegou a viu menino, também tem aqui no zela pelo frazado, eu vou ligar só essa vez, mas ligar pra casa dos outros, pros caba tá me esculhambando eu vou ligar só essa vez ligar, 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 lig Sabe o que é? É porque tá dizendo aqui, Carlos Alberto, é... que tá com um oxiúro e precisa fazer o toque, aí o senhor preferia... Você quer que eu faça o c****** no toque com minha c****** no seu c******? Quê? Não, sabe o quê? O senhor não é o casca de peido, né? O casca de peido é a c****** que o pariu! Fala da p****, aí tem real, não ligo mais não, porra! Casca de peido? Estação! Sorte! Pegadinha do Musão! Aí chegou na pegadinha do Musão, tem aí até o pitoco do rádio, que é essa daqui, pelo caba que passou aqui... Essa é pai d'égua! Essa aqui, ó, a gente não tem boquinha não, negóis de nhenhenhenhé, nhenhenhenhé não... O caba é bruto, que é mais grosso do que parente de igreja! O homem é mais grosso do que aquele escândalo de Passatolete! O homem é bruto! O nome dele é Chico Fernandes, o véi, é um véi Chico Fernandes, ele não é jovem não, não é jovem, é véi! Ele, quem manda, eu vou dizer que eu sou chaga, eu vou dizer que eu... O nome dele é Chico Fernandes, o apelido é Venta de Suvela! Venta de Suvela! Tem um amigo dele chamado Angelino, não sei nem se ele conhece o que ele botou aqui, o nome dele é Angelino, o amigo dele! Angelino mora na rua do Chico Fernandes, que é isso que nós vamos fazer a pegadinha agora! Diz que o véi é pópeiro! Aí eu vou ligar só enrolando, o caba não botou muito detalhe não, disse que não precisa também não que o bicho pega ligeiro demais, um moído grande! Eu vou ligar só enrolando, dizendo não sei o que, não sei o que, essas fuleiras mesmo, deixa comigo! O véi aqui sabe fazer, deixa com o véi! Deixa com o véi que o véi aqui sabe, deixa eu ligar aqui! É o Chico Fernandes, é o Venta de Suvela, o apelido dele! Vai tá chamando aí! Alô! 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 Eu gostaria de falar com o Chico Fernandes! Alô! Chico Fernandes! Alô! Alô! Chico Fernandes! Como é o véi? É Chico Fernandes! Chico Fernandes! Tudo bom? É! Sim, diga! Tudo bom! Rapaz, aqui quem tá falando é Chagas, tudo bem, é? Chagas? É, é o seguinte rapaz, porque eu tô sabendo uma coisa aí, do Angelino! O Angelino, que mora aí na rua do senhor! Angelino? Sim, rapaz, é porque eu tô sabendo um negócio, é muito chateado, sabe? Como é rapaz? Eu tô sabendo um negócio aí, eu acho que o senhor não vai gostar não! Como rapaz? Eu, eu posso, eu posso dizer! Por que rapaz? Rapaz, é porque ele, esse Angelino, que mora aí na rua do senhor, ele tava dizendo uns escandelos sobre o senhor aí! Eu posso dizer? Dizer o que rapaz? Dizer o que que ele disse do senhor pra mim! E eu, eu tenho nada a ver com esse filho da p**** aí, né? Eu tenho nada a ver, eu nem conheço esse cachorro, esse filho da p****! Não, eu sei, eu sei, eu digo! Pô, dizer! O que que o senhor quer? Diga o que que o senhor quer! Não, rapaz, eu queria dizer, porque ele tá inventando umas doidiças, sabe? Com as doidiças! Aí tá dizendo com o senhor não sei o que, não sei o que, aí ele... Assim, fica dizendo o que lá, não sei o que lá, sabe a respeito do senhor! Diga o que que ele quer dizer, diga aí, fale o que que o senhor quer e... Não, é porque... Ele veio dizer pra mim, seu Chico Fernandes, que o senhor assim ficou, não sei o que, não sei o que, pra cima dele, sabe? Seu o que, eu quero saber o que é seu o que! Eu não sei não, seu o que é o diabo! Não, é porque... Ele disse assim, não rapaz, porque esse... Ele disse, não porque esse Chico Fernandes é não sei o que lá, não sei o que lá, e começou a se pabular, sabe? É! Aí ele disse, não, porque uma vez nós saímos, mas não sei o que, não sei o que... Mas eu pra onde? Eu nunca saí com esse condenado, esse filha da p***! Aí ele disse que o senhor não sei o que, não sei o que, não é? Rapaz, eu vou te falar a verdade... Esse cava tá com feescura... Com putaria, não! Foi, eu achei também, seu Chico Fernandes, eu achei que... Como é que a pessoa chega pra mim, eu nem conheço... Tem um, assim, cabimento pro senhor, pra ele tá dizendo não sei o que, não sei o que sobre o senhor! Diga o que ele quer, diga o senhor e ele, que é o que o senhor quer, que eu não conheço nem o senhor, será que... Não! É o senhor! Ele... Diga o que é! Eu não lhe conheço! Eu digo mesmo! Diga pra dizer! Rapaz... Rapaz, acho que eu não vou dizer não, porque o senhor pode dizer... Pode dizer, diga, tá com medo de dizer é! Não, porque eu posso dizer que o senhor... Parece que você tá com medo! Ele parece que... O senhor pode não ceder! Pô, eu vou dizer! Diga! Ele disse pra mim, que o senhor tá com não sei o que, não sei o que... Aí... Tá entendendo, né? É! Diga o que é o que o senhor quer! Diga o que é o que o senhor quer! Não, aí ele disse... Putaria você e ele, né? Não, aí ele disse... Ele disse... Ele disse... Ele tá aí, seu vizinho, né? Não, aí ele disse... Ele disse assim, ele disse... Rapaz, esse seu filho... Ele tá aí junto de você ou não? Tá, agora é o seguinte... É porque ele tá meio assim... Tá uma caceta! Ele tá... Eu não quero saber de conversa não! Diga o que é que você quer! Diga! Pera aí, que eu tô me irritando! Não, ele disse assim... Mas eu tô ficando puto! Ele disse... Não, não sei o que lá, não sei o que lá com o senhor... Eu quero saber o que lá, rapaz! É... Que lá é uma caceta, rapaz! Vai tomar no c***** os dois, vai! P*** de pariu! Seu Chico Fernandes! O que é, rapaz? Aí sabe o que foi que ele teve? Ele se atreveu a dizer... Sabe o que é do senhor? Diga! Diga! Se disser merda e se disser coisa que eu não gosto... Eu mando esse c***** com você e ele... Os dois, vai! P*** de pariu! Pera aí! Não, tem calma! É porque ele disse que o senhor... Calma não! Não tem calma! Porque vocês dois devem estar com safadeira aí com putaria comigo! Não! Ele disse... Eu vou dizer... Não! Eu não conheço... Eu nem me conheço, nem conheço esse outro p***! Não! Sabe o que? Eu não quero saber de conversa não! Diga com a merda que o senhor quer! Ele chamou o senhor sabe de que? Ele chamou o senhor de vento de suvela! E por que você... Como é, rapaz? Ele chamou o senhor de vento de suvela! Suvela é a p*** que pariu! O diabo que carrega ele pro inferno! Tomar no c***** você e ele que são os dois... Fala vocês dois! Dois frescos! Ei, senhor vento de suvela tem calma! É você! Calma uma c***** menino! Ei, senhor vento de suvela tem a calma que eu vou organizar aqui! Vai tomar no c***** você e ele rapaz! Esse c***** vai levar rapaz! Não! Deixa eu acalmo ele aqui! Eu acalmo! Tem c***** você e ele tomando... Tomar no c***** lá! Que pariu! Você tem parte com o cão satanás! A besta fera! Vocês! Ei, tenha calma o senhor vento de suvela! Vento de suvela é um c*****! Vento de suvela é uma c*****! Vai tomar no c***** você e ele! Oi! Bem que ele disse... Eu vou desligar essa porra! Bem que... Eu vou desligar porque você tá com putaria rapaz! Você tá com frescura! Bem que ele disse que o senhor não sei o que, não sei o que, não sei o que mais ele! Você é cheio de frescura! Você e ele! Oi! Senhor vento de suvela! Peraí! 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 Se eu... Eu... Passe p***** você e polícia e tudo rapaz! Agora eu tenho uma coisa! Que eu souber quem é dos dois! Qualquer um dos dois que eu souber com esse filho da p*****! Eu saber que é meu vizinho quem pô esse c*****! Esse filho da p*****! Eu vou... Eu... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma facada no filho da p***** desse! Ei! Tem calma! Tem calma! Ei senhor vento de suvela, tem calma! Eu vou desligar essa porra! Vou desligar! Eu vou desligar! Estação Sate! Aí... Pega a ave menino! Aí não é qualquer mercedinha velho que pega a garrafa e tecido do ego não! Ô véio bruto da molesta dos cachorros menino! Aí é pôpeiro menino! Aí é bruto! Que são os pés da burra! É pra ir um véio desse outro... Tá meio ligado não? Eu acho que eu não... Vou nem ligado de novo não! Líga ligada 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 ligada... Vou ligar só mas são esses... Nesse reino de levasca tantinho! Dá só no tronco da minha orelha... Vou ligado dizendo... ...que caiu a ligação, ...oy show poppa... Tama li da poppa! É o Chico Fernandio a pílida venta de suvela! Olha quem tá chamando de novo! Alô? Alô? Que? Ti? Ei, caiu a ligação! o senhor vento de chuvella? tá debaixando em mim? tá brincando, né? eu tô fazendo, rapaz eu tô fazendo, não tô pra dar malandro não eu não sou malandro feito com vocês não ei, sabe o que que ele disse, senhor vento de chuvella? ele disse com o senhor esse senhor é uma p**** que pariu esse mano, vocês vão tomar no c**** vamos, rapaz, vamos procurar uma p**** pra sentar em cima o senhor vento de chuvella ele disse com o senhor vai tomar no c**** que pariu todos dois, rapaz olha, vocês, vocês tem parte com o cão pra tá pegando a pessoa ele disse com o senhor ele disse com o senhor quem usa a sargodê quem usa a sargodê é a p**** que pariu ou senão esse cabra safado esse puto ele tá aqui do meu lado o angelino tá dizendo que viu o senhor na praia de timão como é, rapaz? ele disse que viu o senhor de bequine na praia em timão quem tava de timão era a mãe dele a p**** que pariu ele aquele fresco ou senão ele, mas a mulher dele aquela rapaz eu disse a ele eu disse, eu disse, Angelino, rapaz o senhor vento de chuvella não usa timão, não vento de chuvella é uma c**** um c**** vai vento de chuvella é uma c**** vai te c****, rapaz ele, tu e ele poxa vai tomar no c**** vocês dois com esse nome, rapaz eu tenho apelido eu sei algum ladrão de galinha pra ser apelido, rapaz apelido quem tem ladrão ei, vento de chuvella pô, eu vou fazer o seguinte chuvella é uma c**** vai te c****, rapaz hoje eu já mandei, rapaz já tu mandei eu mandei, cinquenta vezes vocês dois quer brincar comigo, né, rapaz eu não sou eu sou o cara de responsabilidade, rapaz eu sou o cara velho você deve me respeitar eu sou o mais velho que o senhor o senhor respeita a polícia, viu você pode ser o cão você pode ser o satanás de rabo você pode ser você pode ser do inferno na casa do dia você pode ser mas você deve me respeitar quanto eu lhe respeito vento de chuvella pô, eu vou desligar que o senhor tá muito alterado eu, por que mais desligar essa merda sou eu não quero que ligue não pra mim não que você tá me irritando sabe que tá me irritando se eu soubesse agora mesmo eu ia meter um vassalão no c**** de vocês puxar o deixar o vassalão dentro puxar só o cabo vento de chuvella como é? vento de chuvella vá tomar no c**** rapaz vá tomar no c**** vá vá se vá, rapaz não ligue mais pra mim estação 7 pegadinha do muzão olha até a fé e o pitoco do seu olha a pegadinha do muzão aqui pela estação 7 pra todo o território nacional olha o seguinte esse caboclo aqui é o Jorge o nome dele é Jorge ele tem uma oficina é a oficina São José não, a oficina São Jorge tá aqui São Jorge pense num apelido fuleiragem o apelido dele é furunco acaba que tem um apelido de furunco isso tem um ralo nem sem uma cocada olha eu vou ligar dizendo pra ele que meu nome é Petrone ah, esse caboclo aqui faz uns faz tempo demais faz uns 4 meses que nós ligamos pra ele faz uns 4 meses quem mandou essa pegadinha foi o primo dele o Bajoca e o Zé Bicudo quem indicou foi o Flávio também eu vou ligar dizendo que eu sou filho de Izavelo é o Petrone filho de Izavelo é o Jorge agora diz que pensa num cabamoado quando chama ele de furunco diz que pega um ar há uns 4 meses eu liguei pra ele atrás de um banco original do Fiat 147 quem bixiga tem banco Fiat 147 um ano desse original eu vou ligar pra ele é o Jorge da oficina é o Furunco vai tá chamando aí oficina São Jorge boa tarde é, boa tarde Jorge um momentozinho Jorge telefone pra você alô alô Jorge é ele rapaz tudo bom quem é quem é que tá falando é Petrone eu sou filho de Izavelo rapaz é você de novo rapaz rapaz porque eu liguei daquela vez você disse que não dá pra botar os bancos eu achei os bancos original do Fiat 147 rapaz é você de novo é dá pra botar dá Jorge o banco dá dá botando seu ei peraí eu pego para-choque e fiz todo no seu ei Furunco 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 tá no da tua mãe fila da furunco mas furunco você rapaz fica ligando pra casa eu já tenho mais do que fazer rapaz ei furunco aí fica difícil porque pelo menos faça aí um menos eu faço um menos mas é o seu negócio fazer um menos fila da aonde ficava safado vai não ter o que fazer a gente tá aqui ocupado fica ligando pra gente não rapaz foi o primo do bajó com o Zé Bicudo que deu seu telefone eu liguei você fica me tratando com ignorância Furunco ei Furunco Furunco tá no rumo da tua mãe fila da p*** ei Furunco Furunco rapaz é meu p*** e não ligo mais pro caralho desse telefone não seu p*** Eita pau Pereira lasca o Jorge menino Jorge é bruto e só canta de cerca viu rapaz bem com o pessoal eu vou ligar agora pra ele eu ligo de novo eu vou ligar pra ele dizendo que eu eu que a gente é primo eu vou dizer que a ligação cai aí pensa num ar que o caba pega quando diz que a ligação cai cai o que x de uma égua eu vou dizer que a gente é primo aí pensa num caba que vai dar uma p*** eu sou o primo do caba vou ligar aqui pra ver se ele se ele atender o senhor é o Jorge parece que eu tô vendo é o Jorge o apelido dele é Furunco ai tá chamando aí ó a oficina seu Jorge boa tarde ei Furunco a ligação caiu aqui hein Furunco a ligação caiu o que seu filha da p*** Furunco tá no r*** da tua mãe seu conno safado ei peraí Furunco a ligação caiu rapaz caiu foi minha p*** em tua cabeça seu p*** rapaz não dá pra conversar não viu Furunco é mesmo não o caba safado da sua marca não dá pra conversar mesmo não aí é difícil é difícil mesmo pô capítulo é doido pra te pegar eu só quero saber onde é que você mora que eu quero te pegar em casa rapaz eu sou o filho do Zé Velas rapaz tem consideração? Zé 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 é um c*** do meu rapaz pelo menos tem consideração papai rapaz você é feito de um c*** mas não eu sei quem é seu pai rapaz rapaz nós somos primo primo é um c*** será que eu tenho um primo cachorro de sua mãe igual a você rapaz por isso que eu digo ninguém pode confiar em família não precisa de uma coisa aí não tem é mesmo tem família mais cachorro do que o outro sabe ei Furunco paraí rapaz Furunco é um c*** da mãe filha da p*** rapaz não tem condição de conversar com você não tem mesmo não caba safado da sua vitória não tem mesmo não ei Furunco rapaz é a gente meu carro deixa eu mecânico velho fuleira vai tomar no c*** sua porra pegadinha do moção olha a pegadinha do moção original para todo o Brasil aqui pela estação sat aqui no programa do moção olha a hora da pegadinha você quer mandar sua pegadinha manda direitinho bota o nome da pessoa bota o apelido bota os dados que é para a gente arrudeando pelas beiradas feito gato comendo feijão quente vai devagarinho cercando o Lourenço aí eu entro com tudo feito gato comendo feijão verde com os olhos fechados passando por dentro de Brasília esse aqui é o é o Medeiro o nome dele é Medeiro é acho que ele mexe com é é Marcineiro é Marcineiro tá aqui é Marcineiro é Medeiro Marcineiro vê aqui o apelido dele é papada de porco acaba com o apelido de papada de porco aqui é o Medeiro papada de porco é Deus comigo o véio aqui sabe Deus com o véio eu vou vou dizer que eu quero fazer uma reforma do apartamento vou dizer que meu nome é Tarsísio de Dupina fazer uma reforma Deus comigo rapaz Deus com o véio aqui eu sei a rodina aqui é o Medeiro já está ligando aí os 23 mucetos do nosso plantel já está ligando é o papada de porco vamos ver se ele pega a aço é cargueiro agora aí está chamando alô alô pode falar quem está cortando é quem fala oi quem está falando quer falar com quem é Medeiros é é ele mesmo ô Medeiros tudo bom tudo bom é o Tarsísio Tarsísio de onde não é aqui do Pina porque eu recebi seu telefone um amigo meu me deu que era sobre uma reforma do apartamento sabe certo aí eu estava querendo fazer uma reforma aqui em Medeiros você já como tem experiência nisso era colocar três guarda roupa embutido né é armário os armários com gaveto armário para cozinha e um e um bar na sala sim aí eu queria conversar com você se você pudesse de aqui eu ia ir para a gente eu estava querendo começar ainda agora dia trinta essa reforma aqui em casa olha eu trabalho só com madeira de lei madeira boa de qualidade viu não sei eu estou sabendo né cerejeiro né é exatamente só coisa boa de qualidade não sei eu sei eu não gosto de botar emprego para fazer não para me fazer besteira não o marco o marquinho o marco me indicou que disse que já fez serviço com você disse que é tudo primeira mesmo eu já fiz para ele isso aí só quem faz são esses móveis não com certeza aí era tem mais ou menos assim quanto é que ficaria esses três guarda roupa embutido armário com gaveto armário para cozinha e um bar na sala isso aí só fazendo pessoalmente com você você vem aqui na minha residência a gente trata esse assunto pronto tá certo assim pronto rapaz pois por madeira eu vou fazer assim aí eu vou fazer o seguinte eu vou por aí eu vou por aí e quando e quando eu acho que eu vou segunda-feira à tarde assim umas quatro horas tá marcado pra quarta pra segunda sim segunda-feira sim segunda-feira que horas você vem eu vou de duas horas da tarde duas horas tá bom pra mim rapaz e foi até o Chico que me deu seu telefone eu sei quem é Chico você fez o do Marco fez o do pessoal todinho lá da caixa né eu sou conhecido rapaz eu sou conhecido não sei é por isso que eu tô lhe ligando aí eu até lhe conhecia mas não sabia nem que era você rapaz Medeiro eu lhe conhecia como papado de porco homem homem você tá seu filho da p*** você para com essa frescura quem foi esse filho da p*** que deu meu telefone pra você ei ei peraí papado de porco peraí rapaz 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 eu tô trabalhando rapaz não rapaz sabe o que é porque o Chico não fugiu com tua mulher não foi o homem seu filho de rapaz se eu pegar você eu vou dar uma facada tão grande do seu bucho que você vai ver eu vou me esconder dentro da sua barriga miserável ei papado safado papado de porco ou seu filho da p*** homem não pare com isso homem não porque eu tô ligando aí porque eu lhe conhecia como papado de porco você tá me deixando é nervoso seu porra eu não quero mais saber de merda minha não vou me ligar essa merda tá ouvindo ei papado de porco parou a fila da p*** seu porra eu vou pegar você viu seu merda seu filho de uma p*** cara safado eu sou amigo me deixe em paz eu tô trabalhando rapaz eu sou amigo do marco eu tô trabalhando homem eu sou amigo pare com isso eu sou amigo vai tomar no p*** seu merda eu sou eu sou amigo do marco rapaz vou dele nessa merda seu porra papado de porco rapaz o bicho é cargueiro mesmo o molido faz grande e eu rapaz eu só fiquei assim que eu acho que eu não vou eu não sei se eu ligo de novo o ligo põe a me ligar põe a me ligar agora o Medeiro o marxinheiro o apelido papada de porco o bicho tá no celular, tá ruim, tá falhando o celular dele, mas a menina já tá aí coisando no buraco do telefone vai, tá chamando, tá chamando papada, caiu aquele doce cabra se vergonha, filho da p*** o menino é que você tá, põe agora mesmo pra dar uma sacada em você, seu filho da p*** me deixa em paz, eu sou um homem considerado nesse meu bairro, você tá me irritando seu merda não, rapaz, é porque o Chico fugiu com tua mulher e ele disse deixa em paz com meu filho doente e tem essa zoada aqui dentro, tá me irritando, sua p*** papada de porco estação sátira rapaz, lida de novo aí porque o celular dele tava meio rindo, lida de novo pra gente só sossega agora quando pegar ele de novo também não sei nem se ele vai atender agora ... O bicho é bruto, a não ser que o telefone dele seja daqueles tijolão que ele não tem nem bina porque o cabai ainda tem de novo ah, isso é bruto assim na abaixo da régua mesmo se ele pegar a A de noite papada de porco aí tá chamando aí Ei papada, tudo bom? Sou com a ligação, rapaz Papada é o f*** da sua mãe, seu porra Me deixe em paz, seu miserável Respeite a polícia, rapaz Polícia porra nenhuma, você é polícia Se você fosse polícia, você não fazia um negócio desse, porra Me deixe em paz Ei papada de porco Papada de porco é a f*** da sua mãe, miserável Cabra safado É o que você é, miserável E me deixe em paz, pelo amor de Deus, homem Papada? Papada, ô meu filho da p*** De graça, feste Pegadinha do moção aí Manda seu fax, manda seu telefonema Manda de bó, bota por e-mail Manda pra cá, bota sua pegadinha direitinho Bota o nome, os detalhes, o lereado Bota onde a pessoa mora Bota os detalhes, tudo Pra gente poder ir cercando o Lourenço E pegar a pessoa aqui nessa pegadinha Olha, esse cabra aqui Surveu de fax, de ligações na rádio de e-mail dizendo moção Rapaz, pela caridade Homem já faz bem dois meses que você ligou pra ele Liga de novo, homem Liga de novo pro Pato Rouco Aí eu, não sei nem Não sei nem se a gente liga Vai ligar, vai ligar aqui É o Antônio Francisco Pato Rouco A última vez que a gente ligou Quase que nós matamos ele Os filhos do Angra Ficando mudo Ele tem um problema Quem mandou foi Aqui, moção Moção, diga que você É primo dele E filho de Chico Deldato Diga que ele chocou uns cajus quentes Por isso que a garganta dele tá assim Vamos ligar aqui Paulinho, Pedro Borçal Que mandaram aqui É o Antônio Francisco O apelido dele é Pato Rouco A gente já ligou pra ele Vou começar logo dizendo que a gente é primo Que aí o cara pega logo o ar Pode tá chamando aí Alô Alô Sim Antônio Francisco Oi É teu primo, macho Que primo É o filho de Chico Deldato Aqui do Alô Ô, me vá pra uma porra Rapaz Oi, daquele dia que você ligou pra mim pra cá Eu já fui, ó Eu já fui Eu já fui no Horóis Eu já fui na Vaz Aleg E eu já descobri que eu não tenho Um primo filho do Agodexente não, rapaz Eu não tenho nem Não, você não é primo meu, não Então, Francisco, rapaz Porque eu tava Naquele dia que você disse Você até que tinha ficado assim Com a voz assim Porque eu tinha chupado um caju quente Não foi? Foi Mas você tá com putarinho Não, rapaz Porque o pessoal tava pensando Que era outra coisa Tu tinha chupado Foi Sabe o que eu chupei? Hum Os peitinho da tua mãe Não Ele fez o rei Não, eu pensei que era um maturi Porque aqueles maturis verdes Aquilo é a praga Pra coisar as amíngolas Ei, Antônio Francisco, sabe o que é? Agora sim, frescura, mano Oi, tu tá no sítio, hein? Oi, fale sério, viu? Fale sério que eu já botei um grampo aqui E eu vou descobrir quem é você, viu? Eu tô indo pro sítio Eu tô indo pro sítio agora Eu só não lhe pego agora Porque eu tô no caminho Eu tô indo pro sítio Não, sabe o que é? Eu falei até aí Com o Paulinho Com o Pedro Pedro Boçal, pessoal Aí disse tudo inside no Jeep Deve ser aqueles corno nele Tão com o putarinho Eu vou descobrir quem é Não, ele disse tudo inside no Jeep Gente pro sítio Oi, sabe o que é? Agora sim, frescura Eu comprei agora aqui Um parque O parque São José, sabe? E daí? O que que eu tenho aí com isso? Não, porque eu me lembrei de você Pra ver se você podia ser o locutor da roda gigante Ficar naquelas difusoras Porque sua voz é diferente, sabe? Aí... Homem, eu não tenho... Como é, rapaz? Não, eu queria... Anuncia aí uma música assim de Diana Pra ver se dá certo Como se estivesse no parque na roda gigante Rapaz, eu não tenho voz pra tua Eu queria lhe dar... Você é um cachorro, rapaz Você é um cachorro Você Sua mãe deve ser assim Uma réia Uma torta réia Com uns p*** Remole Cheio de baguninha atrás Não, rapaz Sabe o que? Eu queria ver essa tua voz Pra gente Faça um... Se eu lhe der um microfone Antônio Francisco Você faz o teste Eu enfio no seu r*** É onde eu enfio É no seu r*** O microfone Agora eu vou descobrir Quem é você, viu? Eu vou descobrir Eu sou lá Eu sou lá no Horóis Que você já andou fazendo isso Com o Cava lá também E ele tá atrás de você Nós vamos lhe pegar, viu? Não, teu filho Sabe o que é? Porque eu tô... O que foi que tu chupou mesmo, teu filho? Se tu ficou assim, rouco Tu não era assim, macho? Eu... Eu chupei Eu vou dizer o que é que eu chupei Foi o que? A b*** da sua mãe Que tá reto quente Ela tá reto sentada Numa calçada quente E eu cheguei lá Na b*** E ela ganhou a b*** Por isso que eu fiquei desse jeito Se eu colmo Respeite mamãe, rapaz Você fica chupando na língua Eu não respeito a sua mãe também Eu não respeito a sua mãe Da sua irmã De todo mundo Da sua cara Seu porra Não, porque o pessoal disse Você chupando na língua Daquele viado Aquele... Aquele Chico Pedro Boçal O m*** do seu pai Do seu pai Que eu chupei A bunda dele É porque eu me lembro, pai Quando a gente ia tomar banho de açúcar Tu ficava com um negócio mais ciço É, eu se reunindo pra comer Seu p*** Seu porra Eu não tá reto Que eu nunca lhe ri Na minha vida Você é meu primo, rapaz É um cachorro Você é um cachorro, rapaz Você é meu primo, Antônio Primo, eu tenho Primo dessa qualidade, rapaz Me respeite, seu fuleira Oh, eu queria lhe pegar Eu ainda vou lhe pegar Vou dar uma facada do seu bus Eu vou dar 32 facadas do seu bus Seu filho do égua Eu vou arressar Eu vou botar pelas suas tripas, seu p*** Não, Antônio Francisco É porque eu queria fazer só um teste aí com tu Pra ver o negócio do parque Se tu dá pra locutor, sabe? Eu c*** com você Vai em cima da roda gigante Que aí É onde eu posso fazer um teste com você É lá em cima Pra ressonar aquele direitinho Pra comer Seu p*** Não, pai Em cima da roda gigante Pô, assim não dá certo não, Antônio Tu fica assim botando boneco Não tem, tem Você é fuleiragem O caban Boneco é p***, rapaz É porque eu não Rapaz É porque eu não tô com o aparelho aqui Que eu vou descobrir que é tu, filho do égua Eu tô sabendo Tu ligou pra outro carro Pra um amigo meu Eu tô sabendo Eu estive lá no Horóis Eu andei rastigando tu, filho do égua Eu andei rastigando Agora eu vou te pegar, c*** Eu vou te pegar Não, Antônio Francisco Pois é, eu vou fazer o seguinte Daqui um pedaço eu ligo Pra ver se tu aceita isso, sabe? Não, rapaz Não ligo mais não Esqueça esse nome, rapaz Porque se você ligar eu vou descobrir Agora eu vou fazer uma preservada com tu Que tu nem imagina, p*** Tu nem imagina Eu vou dar uma facada no teu c*** De rasgar até a boca Até a boca E vai te lascar Rasgar a c*** de pariu, seu p*** Tô, t*** Estação Sáti Rapaz, homem, nós vamos matar esses filhos de uma erga Deus pato o rouco O homem vai ficar moco de novo Se eu tô em francisco Olha, tem outro detalhe aqui Eu vou ligar de novo aqui Rapaz, deixa eu ligar de novo Agora, eu esqueci de dizer aqui Pra dizer que eu estive com o sissinho Do rochedo Que ele é do cedo, né? O pato o rouco É pra dizer que eu estive com o sissinho do rochedo Pra quem Tomar banho quando entra na barragem Tudo e botou o nome dele De pato o rouco Aí eu quero Ele dá uma poupa O tamanho do mundo Olha, tá chamando aí Alô Alô, Antônio Francisco Que é, rapaz É tu de novo, velho Não, rapaz Sabe o que é? O sissinho me ligou agora Aí disse que O sissinho, rapaz Lá do rochedo Que porra de sissinho O que é que tu quer agora? Não, ele disse que você teve um caso com ele Não foi? Eu deve ter comido o c*** dele Não, sabe que Eu deve ter comido o meu mesmo, não Ele disse o seguinte Que um dia foi na barragem E tudo E foi ele que Que lhe apelidou Ele chamou de pato rouco, não era? Pato rouco É a p*** que lhe pariu o seu corno Pato rouco Pato rouco É a p*** que lhe pariu Vai tomar no c*** O seu corno Filho de c*** É V*** Savado dos peitos Moros da b*** Grande do c*** Pato rouco Pegadinha do mozão Oi, chegando a pegadinha do mozão Pentei aí o p*** do seu rádio Fique por aqui Que aqui é Muito melhor Sai daqui não Se não lhe rei Oi Essa pegadinha aqui Diz que essa mulher É bruta Diz que é Pôpeira É mais grossa Do que C*** de passar merda Pense numa mulher É pé grossa Que só pentei de barrão É a Silvana Ela tem um restaurante Ela é do interior de Afogado Da Engazeira No Pernambuco No nosso estado Pernambucano E é o seguinte Ela É bruta demais Quem passou aqui Foi o marido dela Como é o nome do marido dela? Peraí Quem passou Foi o marido dela O Lulinha Rapaz Pra você ver Como os cabas São fuleiragens Num rolo que gato Enterra O próprio marido Passando pra mulher Ela tem um bar E é um bar muito frequentado Comida regional Lariado todo Eu vou dizer que eu Eu sou do interior Eu vou dizer que eu sou o Arlindo Vou dizer que eu tô vindo do interior De Afogado da Engazeira Não é aquela da Engazeira Ela é do sítio dos Pauletes Afogado da Engazeira Tô levando uma ruma de pessoa Pra ver quanto é Vou enrolar bem muito Qual é o prato que ela tem A comida que ela tem E esse pessoal Vou dizer que eu tô vindo De Afogado da Engazeira Dizer que esse povo Aqui do interior É mais educado Um povo velho sujo Vai acabar com o banheiro dela Eu quero ver Ela pegar uma poupa Porque eu tô falando mal Dos conterrântes dela Vamos ligar agora aqui É Silvana Tem um restaurante Disse que ela É bruta Vai tá chamando aí Alô Alô Quer falar com quem? Dona Silvana É Oi Dona Silvana Tudo bem Tudo bem É Arlindo Arlindo A senhora tem Três minutinhos aí É sobre um pessoal Que tá vindo do interior Eu queria almoçar aí Tá certo Oi Eu posso dizer? Diga É o seguinte O pessoal tá vindo Eu queria ver se eu ia por aí Pra qual o melhor dia É Pelisírio Eles estão vindo do interior É um vereador lá Aquele Maurício Eles me contactaram E vão passar aqui Fazer um piquenique Vão pra praia E depois querem almoçar É um grupo de 40 pessoas Tá certo? E a gente queria saber qual era É o melhor dia pra ir por aí Porque é muito lotado É graças a Deus É lotado Ainda é aí nos condenados? É sim Não, não, não É não É aqui na rua Lins Petit Lins Petit Em frente a Ao Escritor da Unimed Ah, eu sei onde é Eu sei onde é Nós saímos de lá Já faz um ano Pronto, o Ronald tá aqui Aí esse pessoal do interior Não sabe, senhor Ronald? Sim Eu queria ver Assim 40 pessoas Que o vereador Ele queria logo acertar antes Sim Como é que ficaria Quanto assim por cabeça? Poxa, sempre por cabeça E é boia? Não Por cada pessoa Ah, sim Galinha E boia Não, tô dizendo assim Porque no interior A gente diz assim, né? Porque assim Quantas pessoas Vai depender do prato, né? Sim Não, aí Aí você Veja bem A gente cobra os 10 cento E os tratinhos Que você Que você Fizer o pedido Aí A gente vê aí Qual é a melhor hora Pra eu passar aí Pra eu conversar com a senhora? Olha Eu tô aqui O dia todo A não ser na quinta-feira Quinta-feira eu vou pra Seasa Na sexta-feira Eu também tô aqui Direto Pronto Olha, eu quero ir logo Aí pra ver se eu acertava com a senhora Pelo seguinte O pessoal tá vindo do interior E é A gente tenta acalmar e tudo Mas é um pessoal que nunca veio Vão fazer piquenique Vão almoçar e tudo Aí É um pessoal que não tem muita educação Não tem Tem sim Tem muita Mas tem gente Muita gente do Itariô Que é educado Que é isso Não, é porque esse pessoal é lá Da 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 Engazeira Aí não tem Da Engazeira Quem disse que o povo da Engazeira Não tem educação? Não, eles são lá de um sítio que tem lá É que o pessoal é meio... Eu tenho medo de levar caralho e banho da senhora Porque o pessoal não tem educação não, não sabe? Olha, filha de rapaz Tu não vem com frescura Dizendo que o povo de Afogado Maior, é mesmo Fresco, rapaz Lulinha, atenda aí Vem aí Vem aí, quem é? Alô Oi Ah, a senhora é do... É porque eles são lá do Sítio Pauleta A senhora é de lá também, é? Dos Pauleta Ah, por isso que pedi pra indicar a senhora aí, né? Que coisa de Lulinha Oi Oi Não, mas não tem interesse A senhora é de lá, é? Sou Não, não tem interesse não Eu nasci em Afogada Engazeira Minha família aqui é da Engazeira, mas olha Não, mas a senhora não é do Sítio Pauleta, não, não? A p*** que lhe pariu Não, então não tem interesse não Quem é do Pauleta é a p*** que lhe pariu Não, não tem interesse não, não tem não Porque o pessoal é muito mais educado O pessoal assim A gente viu lá a canaralha do ônibus todinho Quando a gente trouxe, não tem interesse não Como é a história, rapaz? Eles... O pessoal... Desculpe dizer, mas o pessoal cagou dentro do ônibus Hein? Me desculpe dizer, mas o pessoal cagou dentro do ônibus Então deve ter sido a rap*** da sua mãe Porque o pessoal da Engazeira não faz isso não O pessoal fez da Engazeira O pessoal do Sítio que tá vindo Aí eu não tenho interesse não, viu? A senhora me desculpe Não, foi a p*** que lhe pariu Que cagou dentro do ônibus, viu, seu freio? Tá, ó, e cuidado Porque senão eles vão acabar o banheiro da senhora Mas, ó, é mesmo Mas os nojentos que vêm aqui Com certeza devem ser Devem ser seu irmão Seu pai Que vem e faz cocô dentro Dentro do banheiro No chão do banheiro A senhora, eles vão, eu digo a senhora porque eu sei O pessoal do Sítio de Pauleta ali na Engazeira Eles são É um pessoal que, assim, não gosta nem de se assiar, né? Mas, ó, é mesmo Mas isso não existe não, viu? A senhora de lá, é Ó, é por isso que eu não queria nem dizer Mas vou dizer Uma vez eu fiz tomar aí um caldo de bode Aí tava pura bosta O quê, menino? Menino, quem faz o caldinho de bode Sou eu, cachorro da molecha Desgraçado Ó, infeliz das costas roucas Miserável Vê só Deixa eu dizer uma coisa Ó, é por isso que tá pura bosta O bode Eu sei que eu não quis dizer, senhora Mas agora que eu sou Porque a senhora do Sítio de Pauleta Na Engazeira Eu vou logo abrir o jogo, né? Porque eu não sou descondenado Eu não sei Dos Pauleta Isso é coisa de Lulinha Eu não sou descondenado A senhora Bem que eu desconfiar Que a senhora é da Engazeira Porque o pessoal Não tem, assim, costume De cercear, né? Na Engazeira Que fresco E outra coisa Esse bode É bode mesmo Ou é cachorro? Claro que é bode Não é cachorro, não? Cachorro Cachorro é estu, nojento Cachorro É a p*** que te pariu, viz-se Que é o fresco do teu pai É que é cachorro E a tua mãe É uma cachorro Uma cadela safada Não, aí fica difícil, viu, Dancivana Porque É, fica difícil mesmo Eu não sei porque é que eu tô te escutando, fresco Vai te f***, p***, puto Como o Helmi? P*** 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 Estação Sátira Rapaz É pô, pera Bem que o marido dela O Lulinho disse E o, rapaz Eu vou ligar mais não, negado Não vou ligar não Eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar Só mais, só mais, só mais, vocês estão pedindo Eu vou Vou ligar, a Silvana Ela é de afoga, a dengazeira Pense no ar, menino Que ela pegou agora Eu vou, eu vou Pai, quando eu disse que o bode dela tava pura bosta Eu vou ligar de novo aqui Se ela atender, menino Pense numa mulher pra pegar Vai tá, vai tá chamando aí Fica dizendo que o bode daqui era merda pura, rapaz Alô? Alô, Dona Silvana? Olha, esse feliz de novo Caiu aqui a ligação O quê? Caiu a ligação Caiu o p*** Foi eu que desliguei, seu fresco Aí, não disse Rapaz, rapaz, ela vai matar o marido dela, o Lulinha Vai dar só no tronco da orelha dele E o bom que ela entra de atender Ela bota, ela tira o telefone da orelha E dá pra gente escutar ela Comentando com o pessoal Com o marido dela Olha, Lulinha Ele tá dizendo que o meu bode é pura bosta, o fuleira Vamos ligar de novo agora Ela é filho do Do Caceteiro Józinho Grande Józinho, rapaz Ligar aqui o nosso querido Józinho O final de Józinho, ela é ali Ligar aqui Rapaz, é pôpeira, viu? Vai tá chamando aí Alô Alô, Silvana Eita, infeliz das costas oca Miserável Fio da peste Picho da cara de b*** Frango da orelha lascada Vai arrascar os cabelos do c*** Puto Pesco, safado Por que tu não tem arromba pra cara de c*** Frango Por isso Que esse povo da engajera é mal educado Tá vendo? A senhora Ah, tá vendo Lulinha Ele ligou de novo A senhora é mal educada É o que? A senhora é mal educada Esse povo da engajera é mal educado Sou, sou, sou mal educada sim Sou mal educada é você que ainda fica ligando pra cá, seu fresco Ah, e se eu souber que a senhora botou Por isso, ah, eu não vou nem dizer Eu digo Botei o que? Botei o que? Uma r*** no teu c*** Eu não tenho não, fresco Não, não é por causa disso não Porque a gente vai comer aí uma coisa Tudo, o pessoal fica uma catinha de cocô Maior do mundo, né? Mas não, é mesmo? Que fresco, safado Dizendo que todo meu tira gosto Vai te f*** Vai tomar nesse teu c*** De cagar Vai sentar numa trouxeira de c*** Infeliz Escute Safado Escute Oi É por isso que eu digo Eu já soube já O menino vai me dizer aqui Tu tá se mijando já A senhora tá em caseira A senhora é dos pauletes Por isso que eu digo Esse povo é mais educado É, né? E nem me diga Que a senhora é filha do velho Josinho Pensa num velho pôde Eita, infeliz Olha, falou até de papai Vai te f*** Puto Não fala no meu pai não Imundo Respeita a polícia, rapaz Meu pai era um homem nojento Sou ceboso Respeita a polícia Vai tomar no c*** Vai sentar numa trouxeira de c*** Puto safado Pegadinha do moção É, pegadinha do moção Eu tei Eu tei agora o seu rádio Vamos ver se esse daqui Pega lá também Se eu tiver sua pegadinha Manda pra cá Que a gente destrisse O véio aqui sabe Deixa com o véio Que o véio Deixa com o véio Olha, vamos ligar aqui O nome desse fulera Aqui é Mestre Kim Ele tem uma oficina O povo passa muito Taxista, o pessoal de oficina Passa que só é molesta Dos cachorros Ele disse que tem um amor Qual é que ele mais gosta Na vida dele É a mãe dele Diz que ele não entende nada Fica só piruando na oficina Andando por dentro da oficina Se amostrando pro povo Que sabe de alguma coisa E tudo Mas ele não sabe de nada Quem manda lá mesmo É a mãe dele Ele é doido pela mãe dele Mas pra mostrar serviço E dizer que manda também Ele vive pela oficina Diz que botaram aqui A pegadinha Ele adora a mãe dele Mais do que tudo na vida Moção Diga que você é o Roberto Irmão da Chaguinha Pode ligar hoje Porque hoje é feriado De 7 de setembro Ele deve estar em casa Com a mãe dele Foi pro desfilho Que botou os detalhes Tudo em paz É assim Com os detalhes Tudo em paz Pra gente poder Fazer o lereado Ele morre de medo Da mãe dele Quando ele está na oficina Que a mãe dele chega E tudo E o apelido dele É Timbo Desfilho de uma regra É poupedo também Vamos ligar O mestre Kim Parece que é meio Despombalizado do juízo Doito pela mãe É rapaz É rapaz velho Já está velho Não casou Eu vou dizer Que eu sou o Roberto Irmão da Chaguinha Parece que consertou Que consertou o carro lá É o mestre Kim Apelido Timbo Apelido Vai estar chamando aí Alô Alô Mestre Kim Oi Boa tarde Rapaz Tudo bem? Boa tarde Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Pode dar um Bota o cobertor Bota o cobertor Alô Ei Mestre Kim Desculpa Tá ligando aí Pra sua residência Porque Eu tinha que ligar Sabe Ah tá bom Quem é Eu sou o Roberto Eu sou o irmão da Chaguinha Que sempre conserta o carro Aí com o senhor Ah Roberto Tudo bom Como é que tá o carro da Chaguinha Tá bom Tá Ela disse que ficou bom Depois do ajuste Cê deu lá E tudo Aí Pois era Era só o eixo mesmo Tá Foi Você tá doente Tá falando baixo Não A mãe Hein A mãe Sua mãe Mestre A mãe não aguentou Não Sua mãe morreu Não Não diga isso Não Por Dom Pedro Por Dom Pedro Faça isso não A mãe não aguentou Nós fomos ver A marcha Ontem Ontem não foi o dia Da independência Sim Cê foi pro desfile 7 de setembro A semana da pátria Mestre Eu tô Todo ano Tem 33 anos Eu vou com mãe Pra gente ver O exército Ocorro Daquele povo Toda aeronáutica A cavalaria Da aeronáutica Os coisas Todas Eu levo Mãe Mas mãe Ontem não aguentou Não Foi mesmo Foi Quando viu O tenente O tenente Zaria Aquele coisa Todo lá Aí a mãe Não aguentou Desde onde Aqui Mas que o Rapaz Rapaz Tão grande Aquele negócio Tão bonito A mãe A mãe não aguentou Não Ele tá aqui Foi Então Não Não Fala baixo Não É porque Rapaz Eu só liguei Pra dizer um negócio Eu não sei se você tá sabendo Rapaz Eu sei Eu tô sabendo Rapaz Eu tô sabendo Que a mãe Tá meio ruim Eu queria até Agradecer a você Rapaz Não Mas não é isso não Vocês tão ligando Aqui Dando essa Mas não é isso não Eu posso dizer Não Eu digo Diga Não é porque Era um negócio Da chaguinha Eu Você não tá sabendo Não né Não Não tô não O que foi O resultado Dos exames Não Foi o seguinte Ela foi fazer Os exames Aí Rapaz Eu não sei se eu digo Agora 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 Vai ter que dizer Não Sabe que eu sei Eu liguei Porque eu sou muito Amigo dela E ela Ela pediu Até pra lhe avisar Sabe Até pelo amor Deus O que foi Me diga Me diga logo Me diga logo Não esconda de mim Nada Não Eu sei Mas Eu sei Vamos lá Que vocês tem tudo Ela gosta muito Da senhora Só meia Porque eu digo Mesmo Diga Diga Ela disse Ela disse o seguinte Ela disse Rapaz Acho que eu não vou dizer não Agora vai dizer Agora vai dizer Que se tiver algum problema Com mãe Você sabe Que eu só tenho na minha vida Mãe Não Eu sei Rapaz Olha Eu vou dizer uma coisa Diga Não Eu sei Eu vou dizer Rapaz Olha Porque ela tava perguntando Faz quanto tempo já Que vocês Têm essa amizade De tudo Um bocado de tempo Então eu vou dizer Rapaz Ela pediu assim Rapaz Liga pro mestre Tinho Porque Eu fiz os exames Ele tá sabendo Eu disse a ele E ele é uma pessoa De confiança Ela tá com medo Não Mas tem calma Mas eu acho É hemorroida Não Mas eu acho Que você Eu acho Que você não sabe não Mãe É a baba de mãe Não Mãe tá embabado Muito pro lado direito Tem a ver com isso Não Eu posso dizer Diga Não me poupe não Fala baixo Não Eu vou falar baixo Eu vou dizer Fecha a porta ali Porque Essa menina Tá cada Cacão Cabeluda Sim Diga Eu digo Vou dizer agora Não me poupe Não me poupe Se for logo Pra dizer Diga mãe Diga Escuta Eu vou dizer Timbu Timbu Antônio Antônio Bota esse travesseiro Aqui em cima Do dovo De mãe Você sabe O que é Timbu? Timbu É a espada Do Dom Pedro Enfiada No teu Fim de rap Timbu É a espada Enfiada Todinha No teu Fim de rap Timbu Peraí Olha Com 3.007 de setembro Pegue a espada Pegue a espada De Dom Pedro Enfi Com ipiranga E tudo No seu P*** Seu filho Rap 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 Fim de rap Fim de rap Dentro Rap Não diz Que esse bicho É Isso aí É mental Do juízo O bicho É despombalizado Vem com os cabos De serem Na pegadinha Que o bicho É Ele só quer ser Todo paludo Na frente Todo inchado Feito um cururu O teitei Mas quem manda mesmo É a mãe dele Rapaz O bicho Pegou A mãe doente O bicho Falando Bem baixinho Negada Liga de novo Olha não liga Negada Liga 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 Vamos ligar Vamos ligar Mais que está vindo aqui Vamos ver se esse filho Não é agora Pega O bom que ele fala Bem baixinho Que não pode nem estourar Chama ele de novo De Timbu Olha Olha a gente Tá chamando ele Alô Ei Timbu Caiu a ligação Timbu é a cabeça do meu c**** Eu ouvi uma régua Eu tô ouvindo não Rapaz Respeite pelo menos mãe Respeite que nós estamos Na semana da pátria Tu Cadê Cadê a tua nacionalidade Filho Na semana da pátria Eu tô dizendo Um negócio desse E mãe Dizendo que eu tenho Que no senhor Que não sei o que Que não sei o que Mais Que eu tenho Uma notícia E tudo Eu julgando Que fosse coisa de mãe E tu vem com esse negócio Desse nome Timbu Timbu É meus Timbu É a cabeça Da minha c**** Timbu É É a casa Do c**** Timbu Ah E É a casa Fábio E É a cose É aушка